E hoje nós voltaremos a falar do tão sonhado Cyberpunk 2077, que recebeu o aguardado patch 1.1 com a promessa de resolver os muitos problemas do game. Com aqueles bugs e aqueles glitz que todo mundo já viu como deixava o jogo enjogado. Pois é então galera, eu joguei a nova atualização no PS4 patch e eu vou contar como foi a minha experiência. Será que o videogame simplesmente explodiu? Vamos ver no vídeo de hoje, então sem mais demora, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o John de Alves e essa imagem que vocês estão vendo aqui do meu lado é a minha gameplay do mais novo patch de atualização de Cyberpunk 2077. E sinto dizer galera que muitas das coisas que eu vi nessa minha gameplay foram negativas, já que novos bugs foram acrescentados que eu nunca tinha visto antes. Como vocês estão vendo aqui na tela, reparem como a iluminação ficou bugada em diversos momentos da minha jogatina. Essa minha jogatina foi uma free rowan, onde eu fiquei andando pelo mapa por muito tempo. Eu fiquei várias horas ali testando o game para encontrar bugs e possíveis glitzes. E é sério galera, deu muito trabalho de fazer esse vídeo e toda essa free rowan. Por isso que eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no meu canal, porque quase estamos batendo a meta de 500 inscritos. E eu sei que eu posso contar com você que acabou de chegar e me conhecer, que você vai me ajudar a chegar aos 500 inscritos. Por favor galera, deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal, vai me ajudar demais. E todos os dias eu trago vídeos aqui no meu canal para você ficar mais fera e saber tudo o que está acontecendo no mundo dos games. Notícias, análises, gameplays e tudo relacionado ao mundo gamer. Tendo dito, vamos voltar para o assunto do vídeo agora. Como eu estava falando galera, as coisas que eu vi foram algumas bem xaropes, assim, xarope mesmo, total. Para vocês terem uma noção, teve momentos da gameplay onde simplesmente o carro do NPC brotava na minha frente. Eu estava andando ali na rua, tipo, tinha poucos carros e de repente os carros iam aparecendo, assim, alguns flutuavam. Teve um momento da gameplay que o carro ficou em cima de outro carro do NPC, os NPCs ficam sumindo a cada segundo e isso é muito estranho. Outro fator muito chato que atrapalhou muito foi a queda dos frames. Teve queda nos frames sim. Quando eu chegava numa velocidade alta com o carro, o game simplesmente dava uma estranheza e dava uma sensação de peso, assim, sabe? Como se o carro ficasse pesado, assim, travando. Mas isso aparentemente é a queda dos frames. Isso me atrapalhou e deu umas travadas muito chatas quando eu estava jogando no carro por causa dessa queda de frames. Outro detalhe muito irritante é o rádio. Toda vez eu desativava o rádio e o rádio ia lá e ligava de novo. Toda hora eu clicava no rádio, aí aparecia e aí não parava a música. Tipo, você selecionava ali nenhuma estação. Você apertava, apertava, apertava e a música continuava tocando. Isso é muito irritante. Imagina, tipo assim, se eu estivesse fazendo a live e não quisesse, cara, aquela música. E ia ficar metade da gameplay tentando tirar o rádio. E ainda tem mais, galera. Depois que eu gravei andando pelo mundo aberto de Cyberpunk 2077, Night City, eu vi a notícia de que tem um bug muito feio atrapalhando o modo história. Isso tá dando o que falar, galera. Porque eles tentaram resolver um problema e criaram outro. Pra mim, o jogo ficou um pouco pior ali no PS4 FAT. Tudo que eu estou falando, galera, é nos testes que eu fiz no PS4 FAT. Eu não sei ainda como está rodando no PC e nas outras versões do PlayStation 4. Durante essa minha gameplay, no patch 1.1, eu apenas fiz missões secundárias de tiros. E nessas missões, ocorreu tudo bem. Eu não testei o modo história nesse patch 1.1. Mas o que a gente vê aí nas comunidades e todas essas manchetes e notícias que a gente vê na internet tem muitos relatos nos comentários de pessoas reclamando desse patch. Ou seja, a gente pode resumir aqui que eles conseguiram dar uma cagada ali em alguns aspectos do jogo. Chato, galera. Muito estranho a gente ver isso acontecendo. Pô, por que será que tá tão difícil de arrumar esse jogo? Eu não sei. Ainda assim, galera, é um jogo que tem uma proposta legalzinha de ficar andando pela cidade, fazendo as missões secundárias. É bem legal. E é isso. Agora eu quero saber a sua opinião sobre Cyberpunk 2077. E comenta aqui embaixo se você já jogou o patch 1.1. E quais foram as suas impressões. Que eu quero muito saber o que vocês acharam desse patch. Beleza? Eu sou o John de Alves e vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.